Tô chegando aqui na casa do Abel pra dar uma olhada o que ele tem ali, gente, e olha só o que eu encontrei. Deixa eu ver se isso aqui é alfa. Cento e trinta, não é alfa. Mas já vai dar pra gente mais uns tentáculos, não é mesmo? Nossa, gente, eu tô muito na lenta aqui. Vai, Bedusa. Vai, Bedusa, aí, começaram a me bater. Eu tenho muito medo do Uzo, gente, ele tem uma cara, assim, de ser muito possuído. Meu Deus do céu, agora ele pegou meu bicho na boca. Ele pegou meu bicho, ele pegou. Como que antes ele não pegava? Eu tô batendo nele, né? Eu acho que eu tô batendo nele, meu Deus, ele pegou meu bicho. Soltou, soltou, ele vai tentar fugir. Não, não, eu não sabia que ele pegava. O outro não tinha pego. Ele vai jogar uma tinta em mim. Deixa eu vir mais pra frente dele pra ele não me acertar com essa tinta. Nossa, ele agarrou o Deirotsukus, cara. Que perigo. Olha lá, jogou a tinta e me agarrou de novo. Me agarrou de novo. Mata, Meduzinho. Ih, tá vindo outro agora. Eita, que tá vindo outro. Ih, olha lá. Vou seguir o nome dele. Vou seguir o nome dele. O nome dele tá pra onde? Meu Deus, perdi. Perdi. Matei, Megalodon. Matei, Megalodon. Meu Deus, cadê? Cadê ele? Cadê o Tuzo? Meu Jesus amado, o que que é isso? Cadê o Tuzo, meu Deus do céu? Cadê o Tuzo? Cadê o Tuzo? É o Tuzo que eu quero. Não é vocês. Eu vou ter que subir, cara. Vou ter que subir, galera. Olha a quantidade de bichos atrás de mim. E ele não tá aqui. Não, eu vou matar vocês. Vocês estão quase morrendo. Vocês estão quase morrendo. Eu tenho pé quase metade da minha vida. Meu Deus do céu. Do nada vocês surgiram pra acabar com a minha alegria, não é mesmo? Morreu. Dois morreu. Três morreu. Caramba, galera. Acabou minha estamina. Vou ter que bater neles. Não vai ter jeito. Nossa, o fundo do mar não tá pra peixe mesmo, hein? Quer dizer, tá muito pra peixe. Eu perdi o Tuzo, cara. Perdi o Tuzo. Pera aí que eu tô passando mal. Preciso comer. Coloquei comida no inventário dele. Beleza. Aí ele pelo menos recupera a vida. Caraca, da onde vocês surgiram? O bom é que dá um XPzinho, né? Mas... Mesmo assim. Que isso. Morre. Morre. Morreu. Beleza. Agora eu vou descer e vou habilitar a coleta. Aí ele pode comer pelo menos uma carninha aqui, ó. Boa. Caramba, cara. Recuperou a estamina. Mas cadê o Tuzo? Cadê o Tuzo? Ele sumiu. Ele literalmente sumiu. Ah, não. Ali é plesio também. Caramba. Vou ter que ficar... Aqui. Tentáculo. Ah, não. Não é, não. Achei que era. É o mato. É que tem muito mato aqui, cara. Tuzo do céu. Cadê você? Ali. Nossa, ele tá muito mal. Aquele aqui, ó. Ele tá muito mal fugindo. E eu tô como? Tô mal também. Olha, ele ir embora. Bixaria. Que que é isso, moza? Moza, a gente tem que subir. Eu tô lentona. Não tô bem, não. Ai, ele tá do lado do moza, cara. Ele não vai fazer isso, não. Vou tentar morder ele aqui. Vou tentar morder ele aqui. E vai dar tudo certo. Vai, medusa. Morde ele. Morde. Matei. Matei, matei, matei. Já era. Eu só preciso enxergar agora. Meu Deus. Pérola negra. E mais oito tentáculos. Boa, galera. Ó, pelo menos no beta a gente já pode fazer, hein. Agora no alfa eu não me garanto. Mas vamos lá na casa do Abel. Eu tô com um pouco de medo aqui. Vamos lá. Tô até sem estamina. Vou recuperar um pouco de estamina. Acho que ele recupera parado, né. Recupera. Recupera parado. Olha lá, ó. Tá recuperando. Vamos lá na base do Abel. Bora lá. Chegando aqui na base do Abel. Ele já fez o boss. Então, né. A gente vai aproveitar aqui que ele já fez e ver o que sobrou, não é mesmo? Vai que tem alguma coisa que a gente pode usar no nosso boss. Tem que aproveitar, galera. Tem que aproveitar. Deixa eu deixar aqui e vamos lá dar uma olhadinha. Porque eu sei de cor o que precisa. Deixa eu ver o que tem aqui fora. Madeira, pedra. Nada que importe, Mi. Aqui. Aquela aí, ó. Base do Abel, galera. Se vocês não viram, o boss lá no canal do Abel. Assistam que tá incrível, gente. Tá incrível. Ele fez lá com os denosucos. Nossa, foi muito legal. E eu quero ver o que sobrou. Olha, ele tem até um yeti aqui. Que legal. Que legal. Ó, os artefatos ali a gente já tem. Não tem nada aqui. Vamos ver aqui, né? Opa! Será que ele vai ficar bravo de eu pegar? Eu acho que não, né? Saurópode eu preciso. Gordura de basilo eu já tenho. Não preciso. Garra de Argentavis também não. De Tila. O que ele tem? Ele tem não. Tem de Teresino. Esse aqui eu já tenho. Esse aqui também já tenho. Esse aqui também já tenho. É, o de Saurópode eu não tinha, não. Deixa eu ver. Tá meio vaziozão aqui. Opa! Vamos ver. Esse aqui também já tinha. Aqui não. 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 Aqui as BPs. Opa, BP. Deixa eu ver se temos alguma coisa aqui de espino. Não. Não temos. Eu acho que é isso aqui, né? Ele deve ter usado pra fazer o boss dele. Deixa eu ver aqui no segundo andar. Opa! Opa! Ah, droga, não. Ok, ganhamos três de Saurópode. Eu tava saindo aqui da base do Abel e ele falou pra mim que tem alguns tentáculos. Ele acha que tá dentro dos chipátinos dele. Como eu não dei uma olhada lá, vamos ver, né? Vai que cola. Ah, eu ficaria tão feliz. Chipátino. No! Será que tem bicho aqui dentro? Vamos dar uma olhada. Se tiver, eu vou ficar muito feliz. Ah, dente de tubarão eu já tenho. Deixa eu ver. Estão tudo seguindo ele, ó. Pra variar, né? A Bel joga. Não. Não. Opa, carne. Queremos. Roubando até carne, né? Também não. Não. Ó, maravilha. Oito, galera. Eu acho que era esse aqui que ele tinha falado. Boa, gente. Ó, agora a gente tá com... Nossa, sou horrível em conta. Mas eu vou juntar tudo que eu já tenho aqui no meu inventário. Eita preula que esses bichos tão me bugando. E ainda falta Saurópode e falta Espino ainda. Vamos contar aqui quanto que eu tenho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Dei, nosso suco está aqui, ó. Oito de grátis assim. Maravilha. Maravilha. É, dente de tubarão já deu. Esse aqui, esse aqui. Esse aqui também. Esse aqui. Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, dois, vinte e três, vinte e quatro. Meu, a gente tem vinte e quatro. Vinte e quatro tentáculos. Tá faltando um. No Espino, falta dois. Tamo quase, cara. Tamo quase, meu. Nossa, eu acho que vou pegar já esses tesouros, cara. Eu tô andando pra lá e pra cá e não tô pegando esses tesouros. Eu vou aproveitar e vou pegar, gente. Que daí a gente já, tipo, vai na direção procurar bicho, entendeu? Vamos pegar o melhor do mapa aqui. Meu, três mil metros. Ah, não. É longe. É longe. Deixa eu marcar ele aqui onde é que ele tá. Três mil metros. É, ai, aqui no meio. Nossa, no meio do pântano, é? A gente já pode ir pra lá pegar. Bom, vamos lá, gente. Que, olha, o caminho aqui tá longo, hein. Tá longo demais. Amo por aqui dessa vez. E eu vou entrar dentro d'água também e já vou colocar aqui nossa roupa de mergulho. Aqui, ó. Uma delas já quebrou. Vou colocar a roupa de mergulho. E falta, tipo, um tuzo. É sempre assim, né? Você consegue dois, aí falta um. Porque dá 24, né? Múltiplos, né? Ai, droga. Mas vamos lá. Vamos tentar. Let's go! Dois mil anos depois. Ah! Caraca! Vem aqui, bicho! Ele tá subindo! Vem aqui, bicho, gente. Eu tô com o gama estourado porque tá muito escuro. Vem, bichão. Ele tá me ignorando, cara. Ele tá me ignorando. Continua. Tem muita vida. Nível... Nem vi o nível. Senta em alguma coisa. Ai, será que vai ser o último? Será que vai ser o último? Como... Ai, meu Deus. Agora já era. Tô indo pra frente ainda. Ai, já era. Não tô vendo mais nada. Droga, Tuzo. Por que você faz isso, cara? Eu sei que é uma forma de escape, mas... Ali. Nossa! Será que é o último, galera? Espero não perder. Não tô muito confiante, não. Não tô muito confiante, não. Aqui, 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 aqui. Tem que ficar na frente deles. Ai, meu Deus. Lá vem o plesio. Plesiossauro atrás de mim. Plesiossauro. Nossa, tudo que é de ruim atrás de mim. Meu Deus. Meu Deus. Morre logo, por favor. Quero sair daqui. Morre logo. Tem que ir lá buscar meu tesouro. Morre. Acertei duas nele só. Vou tentar subir, galera. Vou tentar subir. Tô acertando. Tô me acertando. Tô me acertando. Plesiossauro tá me acertando. Eita, pega. Tá cheio de bicho aqui. Cadê? 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 Eu vou ignorar vocês. Eu vou ignorar vocês. Eu quero você, você, você. Nossa, ele tá me ignorando muito. Não, não, não. Ai, peguei. Matei. Matei. Sai. Sai. Cão piroto. É muito engraçado que ele tá sempre acompanhado desses bichos aqui, né? Sempre acompanhado desses plays. O chato pra caramba. Eu não sei se eu peguei a bolsinha dele. Meu, aquilo ali é o quê? Um alfa? Não. Ai, que susto. Você. Você. Peguei. Eu nem sei se eu peguei a bolsinha dele. Ai, ai, ai. Morre. Morre. Ai, que agonia. Eu acho que esse é o vídeo que mais tá demorando pra eu gravar da vida, galera. Sério, eu nunca andei tão longe no mapa assim. Boa, foi. Deixa eu ver se eu peguei aqui. Não peguei. Deixa eu jogar a Mitty fora. Pera aí. Vou colocar uns packs aqui. E agora eu jogo o resto fora. Meu, ficou aonde o tentáculo dele? Onde ficou o tentáculo dele? Ele morreu por aqui. Meu Deus. Cadê o tentáculo dele? Ai, aqui. É isso, espero. Espero muito que seja. Ai, tá aqui. Ai, que maravilha. Ai, que maravilha. Ih, fiquei pesada. Tenho que jogar a pérola negra, mas eu já pego de volta. Pera aí. Vem, 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 vem. Eu não tô aguentando com os pesos. Cadê a pérola negra? Tá ali, ó. Não vamos deixar, né, gente? Coisas techs. Aqui, ó. Boa! Aí, galera! Objetivo concluído aqui no fundo do mar. Agora tá faltando só o de espino. Nossa, nem acredito. O Butuzo já deu. Agora, espino, sauropo de megalânia e tila, tá? São esses que estão faltando. Mas vamos lá. Vamos tentar conseguir tudo isso hoje. Chegando aqui no tesouro, já tem um espinossauro de presente. Vai, espino. Dá a lei. Mais um. Primeiro tesouro. Estou criando expectativas com você, hein, tesouro. Estou criando expectativas. Será que é por aqui? Mais ou menos aqui, né? Água? Não. Onde é que era? Pera aí. Ah, eu tirei o tesouro do inventário. Pera aí. Ele tá aqui. É o ciano. Esse aqui, ó. Ah, é aqui, ó. Ai, meu Deus. Será? Será que vem algo bom? E? Sela de Baryonyx e sela de giga, cara. É quase um sinal pra gente domar giga. Caramba, que sela boa, gente. Que sela top. Vamos pro segundo melhor, que é esse aqui agora. Esse aqui tá... Meu, aqui na frente. É sério. Aqui na frente. Vamos abrir todos esses tesouros. Aqui. Nossa, pertinho, pertinho, pertinho. Chegamos, ó. Um do ladinho do outro. Mais ou menos aqui. Aê. Tirou. Boa. Vamos lá. Sela de... Nossa, rifle de assalto 607. Sela de Terror Bird. Meu Deus, muito bom. Vamos ver o que mais temos aqui. Temos mais um tesouro azul. Dois tesouros azul, né? E tá aqui em cima. Vou marcar aqui e já vamos pegar o que falta. Acho que esse aqui é o nosso último espino. Vamos ver. Cadê? Cadê, meu filho? Bolsinha. Bolsinha. Acho que é esse e acabou, hein? Deixa eu fazer as contas aqui, porque eu tô bem ruim de matemática. E espino. Aê. De espino já fechou, galera. Boa. Deixa eu guardar essas coisas tudo pra cá. Isso, boa. Espino fechou. Saurópode ainda falta um pouquinho. Segundo a própria wiki, quem dá vértebra é o amarga-sauro, que não temos aqui ainda no Ascended, o Bronto, o Diplodoco e o Titano. Eles também dão, tá, gente? Todos esses aí vai dar vértebra pra você. Vamos lá abrir o próximo tesouro, que tá aqui do outro lado, ó. Acho que tá pertinho daqui, tá? É desse lado aqui. Nossa, gente. Eu tô pesada de tanta pérola negra. Sério, pérola negra aqui tá reinando. Aê, o tesouro acho que é aqui. Não. Tem que ser mais perto. É, tem que ser em torno de 50 metros ao redor do tesouro pra você poder desenterrar. Não precisa ser necessariamente em cima. Mas em torno de 50 metros. Se for mais que isso, ele não abre. Eu acho que era por aqui, galera. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar aqui em cima. Ai, meu Deus. Aqui não. Aqui. Aqui deu, ó. Aqui deu. Vamos ver. Uau! Arco composto 195. Olha aí, eu deveria ter pego esses tesouros antes, né? Deu que ficar enrolando com eles aqui. Tem mais. Deixa eu pegar todos. Nossa, eu tenho que desativar a coleta. Configurações, desativar. Agora eu vou escrever Meet aqui. Meet. Joga uns pra lá. Joga fora o resto. E tesouro. Tem mais dois mapas. Vamos abrir esse mapa aqui. Deixa eu ver. Esse aqui agora. Nossa, lá onde eu tava antes. Ei, meu Deus. Voltando. Próximo tesouro. Ah, já tô com a pá na mão, já. Próximo tesouro. Vem coisa boa, vem coisa boa. Nossa senhora. Um monte de lixarada, gente. E o último tesouro está aqui. Vamos marcar ele aqui. Não podemos perder as oportunidades, não é mesmo? Boa. Mais um. Boa. Mais dois. E já estamos chegando perto aqui do presente. Presente do Ark pra nós, né? Até agora não veio, tipo, veio coisas boas, mas nada assim que fosse útil pra usar no boss. Tão útil, né? A cela foi o que eu mais gostei até agora. Vamos ver aqui, ó. É, aqui perto. Mais ou menos aqui a gente já pode abrir. Vamos ver. Último tesouro. Oh! Sela de carno, droga. Mas olha aí, ó. Luva. Ah, não. Mas eu tenho uma luva lá, gente. Mas ela é melhor que essa aqui que eu tô. Com certeza ela é melhor. Ó. Mas eu tenho uma 800 e pouco lá na base. Que é um escândalo aquilo lá, né? Beleza. Agora é o seguinte, galera. Eu vou voltar pra base e guardar essas coisas aqui. E a gente vai lá pra Redwood. Ah, olha o que que tem aqui. Mais um espino. Ah, vou aproveitar, né? Melhor sobrar do que faltar. Eu acho que já deu nas contas, né? Olha aí, ó. Mais um aqui, ó. Boa! Mais um espinão pra nós. Vamos pra casa. O peso que eu tô não tá escrito. Eu tô tentando. Aê, agora sim, ó. Gente, sério. Tô muito pesada. Tô cheia de coisa. Ai, não tem nem uma tocha aqui. Ah! Ó os artefatos lá em cima. O artefato que tá dentro da água lá. Dá pra ver mais ou menos. Eu não vou lá agora porque eu tô muito pesada. E ó, a nossa casa aqui tá meio escurinha, né? Tá precisando de mais luzes. Mas vamos ver o que a gente tem aqui, ó. Isso aqui, esse, esse aqui também vai. Esse também, esse também. O restante vamos guardar aqui. Ah, tem umas BPs. Eu fiz... Nossa, olha. Tá tão escuro. Eu não tô enxergando onde é que eu coloquei as coisas. Dificilmente eu venho aqui na base à noite. Vamos ver aqui, ó. Olha isso. Quanta coisa nós pegamos. Eu tô guardando chitim também, essas coisas. Você nunca sabe, né? Ah, dentro d'água eu não vou ir mais. Então eu vou guardar a escuba. Não vou precisar mais ir dentro d'água. Aí, já fiquei mais leve. Tem mais coisa aqui. E a gente já vai contabilizar pra ver o que tá faltando. Ah, e a Pérola Negra, ela é muito pesada. Pérola Negra vai ser bom pra gente fazer as coisas tech, né? Logo, logo. Próximo episódio. Enfrentando o boss. Se der tudo certo, né? Aí, ó. Olha quanta coisa. Ah, de Megalodon é pra cá. Guardar ele aqui. Beleza. Vamos conferir agora. Juntamente com a Wiki aqui, ó. 26, 26. Tá. Tá faltando, então, o Sauropode. Tá faltando 10 de Sauropode. Megalânia. Cadê Megalânia? Meu, Megalânia, duas, né? Acredito. Tila, 25. E Tuzo já foi. É isso. Falta 25 de Tila e 2 de Megalânia, galera. É isso que falta. Vou pegar o Margentavis aqui e vamos lá, né? Com certeza. É... Vou terminar de guardar essas coisas aqui. Essas celas maravilhosas. Tem umas sopas aqui também que eu quero guardar aqui. Que não tem mais espaço pra nada. Aí. BPs. Vamos guardar aqui. Roupa. Pés de pato. Não preciso mais. E agora a gente vai fazer o quê? Eu não vou mais usar ele, né? Vou guardar ele aqui dentro. E os bebês já cresceram, gente. Meu, isso aqui tá muito massa. Só que eu não sei realmente se eu vou usar os espinos. É capaz de eu usar os Deinosucos. A gente vai colocar eles pra crescer também, né? Não coloquei tantos ovos ainda no chão deles. Mas o Abel tem uma boa quantia deles lá também. Beleza, Deinosucos vai ficar aqui. Agora a gente vai pegar um Pyromane. Pode ser você. Deixa eu ver você. Pode ser. Pode ser você. A gente já vai upar você, né? Aí, ó. Pyromane no ombro. Show de bola. Vamos pegar agora a nossa Argentavis e partir o Redwood, galera. Em busca do Stila e da Megalânia. Eu acho que só tem caverna. Vou dar uma olhada aqui na Wiki. Bora lá. Estou chegando aqui na Redwood e justo aqui, galera, tem o lugar considerado o melhor local pra você pegar a Megalânia. Pra você pegar tanto a Megalânia quanto a toxina dela. Então eu tô dando uma olhada aqui pra descobrir onde é esse local. Ele tem uma cachoeira. Eu acho que é um pouquinho aqui em cima. Não é nenhuma dessas cachoeiras aqui. Meu, eu já desmarquei o Deinosucos umas 10 vezes e ele volta a ficar marcado. Mexaria. Aqui, encontrei, galera. Essa é a localização. Vamos ver até onde a gente consegue ir utilizando o voador, porque eu não tenho certeza se dá pra entrar. Eu acho que dá pra entrar em uma boa parte, ó. Localização exata, galera. Aqui no 91.5, 63.7, tá? Você vai encontrar essa caverninha aqui. E aqui dentro... Olha aqui! Meu, que linda! Que linda! Não acredito! Que coisa mais linda! Aqui é as cavernas das Megalânia, gente. Aí, o que você pode fazer aqui? Você pode comer uma flor rara que todas elas vão agrar em você. Todas agram em você e você consegue farmar muito rápido. Olha ali, ó. Mais uma lá em cima, lá, ó. Droga! Que dó, gente! Queria ter domado essas daqui, né? Aí, ó. Mais uma. Caramba, gente. Aqui é o local, ó. Caverna das Megalânias. Melhor lugar aqui pra você tá farmando as Megalânias. Eu já consegui o que eu queria. Eu só tô meio que dando uma explorada aqui. Porque como eu nunca vim aqui, eu achei muito bonito esse local. Ó, mais uma vez, galera. 93.6 aqui dentro, né? 63.5. Comenta aí se você sabia dessa caverna das Megalânias. Bom, já concluído, então, as Megalânias. Nós já pegamos o que nós precisávamos. Mas aqui é o local delas pra fazer boss. Então, vem aqui, dê uma explorada. Olha as paredes, porque elas estão por todo canto, tá? Às vezes passa despercebido e elas estão lá, grudadas nas paredes, né? Beleza! Agora, vamos pegar o Tila e o Sauropode, que vai ser tudo aqui na Redwood também. Sauropode à vista! Vamos fazer agora, utilizando o Pyromane, né? Que ele é muito mais rapidão. Eu vou colocar Argentavis pra me seguir. E daí eu consigo fazer isso, entendeu? Argentavis me segue. Eu vou batendo nos bichos. Ai, Carno não. Carno também dá Sauropode, não dá? Ah, não. Carno não dá, não. Ele dá outra coisa. Não sei se dá também. Ai, Medusa, explode. Como tem vida esse bicho? É que esse meu aqui, ele não tá muito tado. Esse Pyromane. Aí, ó. Deu mais uma. Carno. O que você quer, Carno? Não me irritar, não. Não me irritar, não. Deixaria. Aí, ó. Não deu nada. Vou colocar ela aqui no passivo. Pra ela não ficar brigando com os bichos. Vamos lá. Tila Coleu agora. Não acho nem pra domar. Imagina pra matar, né? É sempre assim. Quando você não quer, você acha. Não. Olha o que que tem aqui na minha frente, gente. Olha o que que tem aqui na minha frente. Mas eu não sei se eu dou conta. Eu não tenho tanto dano nesse bicho aqui, não. Eu não... Ah, ele é 130. 130. Caramba. Não sei se vai dar conta, não, Medusa Geek. Que medo, cara. Que medo. Ai, meu Deus do céu. 130. Não é brincadeira, não, Medusa. Metade da minha vida. Eu acho que não vai dar, não. Vamos correr. Vamos correr. Não vai dar nós, não, hein. Talvez depois eu volte aqui. Mas é que eu tinha que recuperar a minha vida. Recuperar a vida... Tem que sugar o sangue dele, né? Fazer isso aqui, ó. Control e direito. Aí eu suguei a vida dele pra mim, né? Aí quem sabe dê sugando assim. Mas eu não vou me arriscar, não. Não, não vou me arriscar, não, galera. Eu tenho um monte de coisa pra fazer. Esse carno aí vai me dar medo. Ai, meu Deus. Eu precisava dele. Vem, 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 Argentavis. Vem. Vambora, vambora. Ignora ele lá. Depois eu volto com o tempo. Upei mais um nível aqui, ó. Boa! Boa, boa. A gente também tá quase upando pro nível 100, né? Que é o nível necessário pra fazer o boss no alfa, se nós formos fazer. Então, tamo bem, tamo bem. Falta um nível só. Por isso que eu queria matar ele. Mas acho que de matar esse estilo aí, já vai dar bom também, né? Vamos lá. Vamos continuar a procura. Pegar Argentavis também pra dar uma olhada. Vai dar bom, vai dar bom. Confia. Ali, ó. Mais um ali, ó. Boa! Tem um Tila ali, ó. Ali, o Tila. Tá lá em cima. Como é que eu agro ele? Eu não trouxe nenhuma... Ai, aí, ó. Tem dois ali, cara. Eu vou ter que fazer um... Não, eu vou pegar Argentavis. Eu vou pegar Argentavis. Aí eu já agro eles. Mexaria. 150. Ou eu pego uma flechinha, né? Dá pra fazer um arco e flecha. Ó, flecha eu já ganhei. Um arco. Deixa eu ver. Arco aqui, ó. Vai fibra e wood. É easy de fazer. Fazer assim pra agrar eles, né? Senão acho que vai ser meio complicado passar de Argentavis lá. Eles vão me derrubar. Aí, cadê o arco? Fibra. Nossa, 50 fibra pra fazer um arquinho. Aí, 29. Foi. Já deu, já deu. Aí. E os arrow a gente já tem. Tá, vou agrar eles assim. E vamos matar, né? Tem dois ali. Ó, que maravilha. Se eu não quero, se eu tô aqui andando de boa, eles pulam na minha cabeça. Mas quando você quer, não acontece essas coisas, entendeu? Vamos ver se eu vou conseguir acertar. Não. Tem que jogar um pouquinho pra cima, ó. Não acredito que... Eu vou ter que... Eu não acredito que eu vou ter que subir lá. Cargentavis. Vai, Tila. Cai, acertei. Boa, boa, boa. Tem mais um ali na frente. Já tô vendo. Veio, veio. Aí, vem, vem, meu filho. Vem. Ele tem bebê. Ele tem bebê. Eu tô vendo no pé dele. No pé dele, não. Eu tô vendo o nome dele. Aí, foi. Dois. Dois. Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o bebê? Eles caíram os dois. Eu sei que caíram os dois. Ai, meu Deus. Acredito que eu perdi um deles. Eu perdi dois, na verdade. É, perdi dois. O bebê e o que tava grudado com ele. Não. Aham. Aqui. Achei. 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 Dava pra adotar, né? Mas a gente tem um objetivo a ser concluído. Não podemos adotar você, não, bebê. Beleza. Aí, galera. Já deu quatro. Boa demais. Tá faltando só mais um. Mais um daqueles que tava aqui no chão. Sei lá onde é que ele foi parar. Opa. Ah, não. Dairy beer. Aqui tem mais um deles, ó. Tem dois na árvore. Será que eles ficam grudados junto com o pai e a mãe? Tipo... Olha lá, ó. Vamos ver se vem. Não. Eu não sei se um é filhote ou outro é pai. Será que é? Deixa eu ver. Tem filhote. Não. É dois normais mesmo. Ah, eu queria agora um outro Tila pra escalar essa árvore. Olha o bebê aqui no pé da árvore. O bebê fica no pé da árvore, galera. Que dó de matar. Que dó de matar. Mas é necessário. Se eu não matar, alguém vai. Que dó. Matei. Com a bolsinha no chão. E já tem mais um ali embaixo que eu vi. Obrigada. Dá essas flechas aqui que eu tô usando. Cadê o outro? Que tá brigando. Cadê? Pra cá. Tô ouvindo. Tô ouvindo, mas não tô vendo. Cadê? É aqui, ó. Aqui, ó. Tá tentando subir de volta na árvore, não. Né, safado? Nível 100. Essa daqui vai ser mais isso do que eu pensei, gente. Eu achei que ia demorar muito mais. Mas, ó. Tá indo de boa. Aê. Boa. Mais um aqui dentro. Aê. Já foi oito. Caramba. Muito bom. E deve ter mais um lá, ó. Pendurado lá, ó. Sabia? Aquele lá não desceu, ó. Vem. Aê, acertei. Acertei de primeira. Caindo. Tá caindo. Ih, tá bugado. Tá bugado lá no céu. Ó aí, tá vindo de lado. Tá vindo de lado. Meu, o bebê macaco aqui no chão. Que legal, bebezinho. Nossa, Tila. Pra hoje, cara. Vem, Tila. Aê. É, os que tem filhote é meio bugado, né? Cadê ele? Lá, ó, lá, ó, lá, ó, lá, ó. Beleza, galera. Mais um pra conta. Bom, bora matar tudo esses Tila aqui, né? Bora completar que agora só faltam as garras de Tila Coleu. E às vezes não pega. Você tem que vir aqui no inventário dele e pegar. Já foi dez. Solta só quinze. Nice, nice, nice. Bora continuar. Meu Deus, galera. Acabei de matar a minha Argentavis com o meu Pyromane. Minha nossa senhora, gente. Eu matei a Argentavis. Ai, galera. Não acredito que eu fiz isso. Taquei fogo na coitada. Ela já tava mal. Ah, meu Jesus. Ai, tem um filhote aqui pelo menos pra matar. É, gente. Eu não tenho que voltar pra casa de Pyromane. É brincadeira, Medusa Geek. Olha o que você fez, Medusa Geek. Não acredito nisso, cara. Que raiva, galera. Quem nunca, né? Matei a uvinha. No final da série, a gente vai sair matando os bichos. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Pelo menos aqui tem uns bichos, ó. Que eu posso recuperar a vida. É vocês. Vocês não me dão dano. Vamos lá. Vamos lá. Mais um Tila. Morre, cão. Meu Jesus. Foi 24. Falta um. Falta um. Sai fora. Sai fora. Ai, ai, ai. Mais um. Mais um. Mais um. Ali! Último! Caramba, que florestinha, hein? Se eu não quiser Tila, eu não acho. Mas se eu... É, se for pra domar, vocês não estão aqui, né? Acertei de primeira também. Aí, já vamos upar um nívelzinho aqui. Aí, Saurópode fechou. Tila fechou. Fechou tudo, galera. Fechou tudo. Vai, 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 vai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Sai, dói. Como dói esses ataques teus, hein, Tila? Dói, hein? Dói demais, hein? Nossa, lá vem mais dois pão por trás. Sai, 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 sai. Nossa, ele recuperou vida ainda. Deixa eu dar explosão nele. Não consigo dar explosão. Vira, 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 vira. Nossa. Aê! Completado, galera. Completo, completo, completo. Coloquei carne no zero por causa dos ladrãozinhos. Gente, show de bola. Objetivo concluído. E agora a gente vai ter que voltar pra casa andando. É isso mesmo. Andandinho porque não temos escolhas, não é mesmo? Temos que voltar andando. Mas o Tila, sim, Tila. Mas o Pyromane é maravilhoso, né? Eu confio super nele pra voltar. O bichão é brabo. Bom, bora pra base então, sem mais delongas, que a gente tem muita coisinha pra mostrar pra vocês lá. Vambora. E com essa imagem linda, nós chegamos na base. Cara, que orgulho de nós, galera. Que orgulho. Vamos ver aqui como é que tá agora, se tá tudo certinho. Ah, esse aqui não. Esse e esse aqui. Agora eu vou abrir aqui na minha wiki o boss, né? O boss the center. Pra gente ver se tá tudo aqui. Pra gente fazer o check-out, né? Check-out. Check-out pra ver se tá tudo certo, se não faltou nada. Não é mesmo? Bom, vamos lá então. Então, precisamos de 25 garras de Argentavis, tá? 20 de base, 25 de basilo. Megalânia toxina, 25. Megalodon, 25. Sarco, 25. Saurópode, 25. Espino, 25. Tila, 25. Titanoboa, 25. E Tuzoteus tem 32. Gente, objetivo concluído. Próximo episódio é o boss aqui desse mapa maravilhoso, galera. Os nossos dinos já estão todos aqui. Já vou colocar eles dentro da Cryopod pra dar uma upada até a gente gravar o vídeo do boss, né? Tá todo mundo aqui. E os Deinos Sucos também temos vários aqui. Outros lá na base do Abel, que ele pegou cria dos meus. Então tem muito bicho aqui. Vamos ver o que a gente vai fazer no próximo EP. Então é isso, galera. Até o próximo episódio. Valeu! Falou!